Bem-aventurado aquele que confia no Pai Ele não teme o mal, sua casa está sobre a rocha Não se avala com más notícias O seu coração está firme no Senhor, seu Deus Oi amiga, como vai você? Está se cuidando? Nós vamos começar o nosso programa falando da importância de você mulher não desistir de você mesma É, você precisa se cuidar, ir num bom cabeleireiro E olha, nós temos dicas tremendas aqui para você Se preocupar com as suas mãos Olha, as mãos de uma mulher é a forma, é o cartão de visita delas Se uma mulher não cuida da sua aparência é porque ela não se ama por dentro E eu quero te dizer que uma mulher de Deus Ela é amada por Deus, ela sabe que é amada por Deus E ela também precisa se amar Porque ela é a resposta para esse mundo Você já imaginou se esse mundo tivesse só homens? Seria preto e branco e cinza Mas nós somos aquelas que colorem a vida, não é assim? Amiga, você vai conferir uma matéria agora inédita Na Onodera Alphaville Você vai amar É um novo tratamento Onodera Maximum Você vai amar Amiga, é tempo de se cuidar É tempo de fazer uma boa drenagem Um bom tratamento E tem muita novidade Confere aí, você vai amar essa matéria A Onodera quer você linda e feliz sempre Por isso oferece tratamentos estéticos inovadores Com tecnologia de ponta e os melhores profissionais Seja para reduzir medidas, acabar com as manchas da pele Relaxar ou rejuvenescer A Onodera tem a opção certa para você ficar de bem com o seu corpo Conheça esse espaço aconchegante de bem-estar Qualidade de vida, saúde e beleza Onodera Alphaville Avenida Vênus, 124 Telefone 11 4153 6353 Pele mais jovem, firme e bonita Isso é Máximus E Máximus só aqui na Onodera do Centro de Apoio 2 Mais uma vez, estamos aqui com o quadro embelezando você Para indicar esse tratamento Para que você passe o inverno, o verão, a primavera e o outono Com o rosto sempre mais iluminado A Jamile, que é esteticista aqui Vai explicar para a gente como funciona o tratamento Máximus O Máximus é um tratamento facial A tecnologia dele é a radiofrequência tripolar Mais ativação muscular dinâmica Então é inovação, porque você trata tanto a pele quanto a musculatura da pele Os resultados são excelentes Então a indicação dele é uma vez por semana No mínimo seis sessões a gente indica para ver um resultado Então ele melhora a linha de expressão, melhora a firmeza A pele fica mais bonita, nutrida Rejuvenesce Muito Muito mesmo, oba, tá vendo? Tá querendo ganhar uns aninhos a menos Para a sua vida, para a sua beleza Faça Máximus Aqui na Onodera do Centro de Apoio 2 Que fica na Avenida Vênus 1, 2, 4 Telefone 4153-6353 A Avenida Vênus Nasceu a Cafitur A agência de viagens e turismo Que te leva mais longe Trabalhamos com passagens aéreas Hospedagem Cruzeiros Passeios Pacotes turísticos E eventos Temos ótimas opções para o segmento corporativo O sonho de viajar não é mais impossível Estamos prontos para te receber E preparar o melhor para você Visite o nosso site www.cafitur.com Cafitur Te levamos mais longe Música 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 Amiga, hoje em utilidade pública Eu tenho uma alegria muito grande De receber o doutor Valdeci Corregedor Da delegacia de Osasco Uma pessoa muito querida Amigo do programa Mulher da Verdade Delegado Valdeci Que prazer recebê-lo Muito obrigado Eu que agradeço o convite Muito obrigado Muito obrigada mesmo O doutor Valdeci É um homem muito sério Muito respeitado aqui na região Porque ele é um homem correto Um homem que teme a Deus E a nossa conversa hoje é sobre armas de fogo Eu estava lendo, doutor Valdeci Que o Brasil Tem Mil e duzentas Vítimas anuais Com arma de fogo E essa taxa É a segunda maior taxa mundial Então Está muito sério esse assunto De fato Há uma falsa ideia De que ter arma de fogo Em casa Dá mais segurança E consequentemente A falta de maior cuidado Na guarda dessas armas Acaba fazendo com que elas Cheguem nas mãos de pessoas Que não tem o trato necessário Para manuseá-las E aí os acidentes Com crianças Geralmente crianças Nós vemos hoje Que muitas pessoas Não entendem O quanto é sério isso Porque por mais que você guarda Que você esconde Que você tira tudo Na hora do nervoso Na hora da ira As pessoas acham As pessoas Pegam e usam O pior uso possível Às vezes uma briga doméstica Muitos casos Na minha experiência De bem mais de 20 anos Como delegado de polícia Já peguei casos Dessa natureza Preocupantes As pessoas Ao invés de optarem Pelo diálogo Pela conversa Momento de ira Momento de pensar Contar até 3 Até 10 Toma atitudes Respira fundo Exatamente Toma atitudes Como o senhor falou Diálogo Toma atitudes Impensadas Depois se arrependem Já vi casos e casos De autor Desse tipo de violência Doméstica Por exemplo Caí em desespero Quando está sendo preso Não por estar sendo preso Mas em decorrência Do que fez Tardiamente Muito sério Gente E nós temos que pensar Nos nossos filhos Porque eles são As plantinhas Que nós estamos ali ensinando Eu me lembro que Na nossa infância A criança ganhava O menino ganhava Espingardinha A menina ganhava boneca O senhor acha que isso ajudou Até uma cultura de Arma é uma brincadeira? Sem dúvida Tocou num ponto importante Que eu queria abordar mesmo Eu fico horrorizado Quando eu vejo um padrinho Quando eu vejo um pai Quando eu vejo uma mãe Avós Dando brinquedo Para a criança Uma arma Isso é péssimo Devemos desarmar Porque está incentivando Sem dúvida alguma Hoje você tem um brinquedo Amanhã você tem de verdade Sem dúvida alguma Esse caso recente Agora que está na mídia Desse menino De família de militares Segundo informações Atirava O pai levava Para atirar Não sei se é verdade Parece-me que é Porque geralmente O hobby do pai Ele passa para o filho Exatamente E em casa Tem essa preocupação As minhas filhas cresceram Nasceram e cresceram Eu sendo delegado de polícia Eu poderia ter um arsenal Em casa se quisesse Eu não defendo arma de fogo Eu não gosto de arma de fogo Eu tenho para uso profissional A arma tem O filho tem que saber O que o pai tem Para que serve E porque ele é um profissional Os riscos O seu caso É uma ferramenta de trabalho E em casa Sabendo que o pai tem E o pai tem a cautela De guardar Porque inclusive Bom que saibam Existe um crime Na lei que cuida De arma de fogo Na omissão Na guarda adequada Da arma de fogo Deixar de guardá-la Adequadamente É crime também Que coisa terrível Muitas vezes O pai acha que não Meu filho jamais vai fazer isso E a criança é esperta A mais a criança de hoje Ela vai lá Pega Vai brincar Vai brincar Quer se mostrar para o amiguinho Vai dizer Olha que legal Meu pai é o máximo Meu pai é o herói Ele tem uma arma E o barato sai caro A brincadeira pode ser fatal Pode ser muito dura Então amiga Isso é muito importante Que você Como mãe Como guardiã Proteja a mente Dos seus filhos Agora Doutor Valdeci O senhor entende também Que esse Muito filme de violência Que a arma de guerra A arma de fogo Nos videogames Ela é uma coisa Absurda Sim Super sofisticada Com certeza Isso ajuda também A inspirar a criança Na minha opinião Eu não estou sozinho Nesse pensamento É um plus É um incentivo Porque cria na criança No pré-adolescente No jovem A ideia de que a violência É gostosa A violência dá prazer Isso A ciência tem mostrado Que tem sido prejudicial E a gente vê assim Que erroneamente Principalmente os homens Eles acham Que ficam mais homens Se tiver uma arma na mão Com certeza Não tem esse conceito De cangaceiro Sei lá Um conceito errado Que chegou até nós Por esse motivo Que o governo brasileiro Tem dificultado A obtenção De arma de fogo E Aí questiona-se Mas o bandido Está armado Ou não está armado Aí é uma outra questão Que tem servido De outra maneira Eu penso Que o mais importante É desanimar os ânimos As pessoas Desarmar Os ânimos As pessoas Repensar Restrear a cabeça Evitar o mal maior Tanto pra quem vai Sofrer as consequências Da lei penal Como pra quem também Foi vítima De uma bala De um tiro E acabou sucumbindo E a família Fica sofrendo A Bíblia fala Doutor Valdeci Que o homem de Deus Ele domina O seu espírito E é importante Ser homem Ao conceito de Deus Essa pessoa Que domina Que está irado Que está nervoso Às vezes com toda razão Mas respira fundo E domina O seu espírito Verdade E também um detalhe Importante Falamos de violência Em casa Mas uma violência Bastante grande É no trânsito E aquele velho Ditado antigo De nossos avós Que é muito melhor Um covarde vivo Do que um herói morto Está em pleno vigor Como nunca Eu percebo no trânsito A falta de paciência De tolerância Qualquer coisinha Já vem com o dedo E riste Vem com provocações E quantos casos Acontecem Por conta Exatamente Da facilidade Que alguém Entre aspas Tem de estar Com arma de fogo Naquele momento Sem até Habilidade Às vezes a pessoa Até guarda no carro Doutor Valdeci O senhor já viu Casos assim Vários casos Porque a pessoa Ela vai se acostumando Tendo Aquele Aquela Arma Com ela E sente Que aquela É a grande Proteção Da vida dela E leva com tudo Esquece Que Num repente De nervosismo Ela pode fazer Aquela arma Ser o seu Grande problema E também uma coisa Importante É uma falsa ideia De que Quem não é habilitado A usar arma Quem não está habituado Como os policiais De modo geral E mesmo assim Sofre consequências Danosas Se acha Que está Muito protegido Só que Quando o marginal Vem assaltar alguém Ele vem Para o tudo Ou nada E ele tem A seu favor Um fator Que é Importantíssimo Que é a surpresa Quantas vezes A gente vê No noticiário De alguém armado Morrer com a própria Arma de fogo Porque o marginal Tomou E usou a arma Contra aquela pessoa A própria pessoa Então O melhor É evitar Certos lugares O melhor É procurar Evitar Confusão No trânsito Foi fechado Não vá Querer Não Evite A calma Inspira fundo Exato Foi uma música Um louvor Exatamente Deixa Deixa passar É melhor assim Porque casos Acontecem Diariamente Praticamente De violência Desnecessária Por conta Dessa questão Envolvendo Armas de fogo Muito obrigado Sempre Continua Continua aí Não sai Porque tem coisa boa Aqui no Mulher da Verdade Venha receber mais de Deus Na sua vida Igreja Apostólica Casa Firme Com os apóstolos Wissam e Denise Halawi Aqui toda a sua família Participa Departamento Infantil Ministério Zoé Culto dos Jovens Encontro da Família Aqui você encontra também Uma deliciosa cafeteria Livraria E amplo estacionamento Participe de nossas reuniões E sinta A presença de Deus No seu coração Igreja Casa Firme Alameda Tocantins 1005 Acesse CasaFirme.com.br Ó Senhor Senhor nosso Quão magnífico em toda a terra É o teu nome Pois expuseste nos céus A tua majestade Da boca de pequeninos E crianças de peito Suscitaste força Por causa dos teus adversários Para fazeres emudecer O inimigo e o vingador Quando contemplo Teus céus Obra de teus dedos E a lua E as estrelas Que estabeleceste Que o homem Que dele te lembres E o filho do homem Que o visites Fizeste no entanto Por um povo Menor do que Deus E de glória E de honra O coroaste Deste-lhe domínio Sobre as obras De tuas mãos E sobre teus pés Tudo lhe puseste Salmo capítulo 8 Salmo capítulo 8 Do versículo 1 Ao versículo 6 Oi amiga Tudo bem com você? Que bom que você decidiu Ligar a sua televisão Seu computador Seu iPad Porque você sabe Nós também estamos na internet Você pode assistir o programa Mulher da Verdade Todos os dias No www.mulherdaverdade.com.br Você também vai poder conhecer A Web Cafe Shop Que é a nossa web De produtos cristãos Os meus CDs De louvor De adoração Músicas para o teu espírito Músicas que te alimentam Não só minhas Mas de homens e mulheres De Deus Gente séria Comprometida com o Senhor Jesus Além de ter literatura Livros que você pode baixar Você pode ter Bíblias De todos os tipos Não tem mais como fugir Não é amiga? Você precisa decidir Querer as coisas de Deus A Bíblia diz que Ele nos deu o livre-arbítrio Esta semana Vamos falar sobre Decisões tardias Deus nos deu Um grande presente Que é o direito de decidir Mas O que estamos fazendo Com esse direito de decidir? É muito triste Quando você confronta Uma pessoa Em alguns assuntos E ela sempre está no muro Ela sempre está Não sei Vou pensar um pouco melhor Quem sabe E nisso Sabe o que acontece? A vida passou E você não realizou nada Porque você ainda está decidindo Se você vai fazer ou não Tenho aprendido com Deus, amiga Que nós temos que ser rápidos Porque muitas vezes Ele põe no nosso coração Algo sério Algo concreto Para nós fazermos E nós ficamos colocando Tantas desculpas Que não fazemos Por exemplo Nossa saúde Não cuidamos da nossa saúde Nós na infância Tudo pode Ah, eu sou criança É pirulita É doce É chiclete É tudo Depois fica adolescente Ah Ah, eu Deixa eu ser feliz E glicose Sedentarismo Não quer fazer nada E depois Já está jovem E aí entra nas coisas de jovens E não cuida Quando chega na idade adulta Já tem gordura em volta dos órgãos Que é seríssimo Tem problemas Na hora de dormir Porque tem apneia de sono Não consegue dormir Não praticou nenhum exercício na sua infância Então não goste de exercício Porque exercício é hábito Se você não semeou esse hábito Você não vai colher esse hábito Então aí Você nunca comeu legumes Agora na fase adulta Você vai correr Para o prejuízo Então Decisões tardias Nós colhemos consequências Ficamos doentes Pegamos enfermidades Às vezes temos baixa resistência Pela péssima decisão Daquilo que a gente põe na nossa boca Olha, quando somos adultos Ninguém põe nada na sua boca Somos nós mesmos que colocamos Olha como é importante a decisão Como nós temos que vigiar, queridos Os médicos, às vezes Quando vamos nas consultas Eles tentam Eles tentam colocar na nossa cabeça Que devemos escolher A comida boa da comida errada Do fast food Da comida gordurosa De não desenvolver uma diabetes Que é Já o nome fala, né? Di-a-bete É esposa do diabo, sei lá Mas é ruim mesmo, né amiga? É horrível Por quê? Escolhemos errado Mas à luz da palavra de Deus Sempre nós podemos voltar atrás Nós podemos voltar e recomeçar de novo Lá no Salmo 37, versículo 5 diz Entrega o teu caminho, ó Senhor Confia nele e o mais ele fará Fará sobressair a tua justiça Como a luz do meio-dia Olha que lindo Você já fez essa decisão? A decisão de entregar pro Senhor a tua vida De entregar o teu caminho pro Senhor Ou você está Não, eu não sei Eu sou uma pessoa assim Eu sou desse jeito Enquanto você é desse jeito Você não toma decisão O tempo vai passar Meu querido, minha querida E Quando você quiser realmente levar a Deus a sério Pode ser que você perdeu muita coisa Nunca será tarde Porque Deus Ele é uma fonte de misericórdia Ele sempre está pronto pra te abrir os braços Mas eu conheço tantas pessoas Que me dizem assim Ai pastora Que pena que eu não me converti antes Que pena que eu entreguei a minha vida pra Jesus antes Que pena que eu não andei com Deus antes Eu fiz tanta coisa errada Eu tive relacionamentos errados Tenho consequência até hoje Porque não tive alguém pra me guiar Amiga No programa Mulher da Verdade Eu só posso te falar a verdade Isso aqui eu não estou te vendendo Uma mercadoria Não estou vendendo pra você um sapato, uma bolsa Eu estou falando da tua vida Do que você precisa decidir Decida-se com Deus Não demore mais Não fique Como a gente fala brincando No enrolation Enrolando, enrolando Amanhã eu busco a Deus Amanhã eu me entrego pra Ele Amanhã eu vou pensar nas coisas espirituais Porque o amanhã pode chegar hoje pra você Quantas pessoas sofrem consequências drásticas Porque não escolheram a Deus Olha amiga Existe sim céu e inferno Existe sim Deus E aquele que não é de Deus O inimigo de Deus Você precisa escolher Se você não escolher Você já está no reino do inferno No reino do mal Porque é o que diz a Bíblia Você também precisa decidir Que ela vai ser Uma regra de fé na sua vida Se ela for isso Então você vai ter que entender Que Deus está esperando decisão Deus não trabalha com covardes Muitas vezes Muitas vezes somos covardes Porque não queremos decidir a Deus Queremos decidir o que todo mundo faz Queremos ir na correnteza de todo mundo Mas se você é um valente Você vai dizer não Eu decido andar com Deus Eu decido viver com Ele Eu decido andar e caminhar com Deus Você está pronta pra fazer isso hoje? Hoje é o dia da escolha Não faça uma escolha amanhã Amanhã pode ser tarde É hoje Agora que você está aqui Ligada comigo Para tudo Dobre os teus joelhos E diz Deus Eu tomo a decisão De andar contigo Através de Jesus A Bíblia diz que Jesus É o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao Pai Se não por Ele Olha que lindo Ninguém vem ao Pai Se não por Jesus Então esse é o caminho Que você precisa ir Não demores mais Abre o teu coração E busque a Jesus Ele é a decisão Mais presente Que você tem que ter Amanhã nós vamos falar O grito Do Espírito Santo de Deus Para você entender Que o Pai O Filho E o Espírito Santo Estão dizendo Para você Hoje é o tempo Aceitado Deus te abençoe Te espero aqui amanhã No programa Mulher da Verdade Eu quero muito mais Eu preciso ir além Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais Mais de ti Eu cansei De ser o mesmo Eu cansei De ser eu mesmo Eu quero tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou teu Você é meu E eu quero ficar Na tua presença Um fogo queima em mim Clamo por mais De ti Eu quero muito mais Eu preciso ir além Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais Mais de ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser eu mesmo Eu quero tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou teu Você é meu E eu quero ficar Na tua presença Quando a luz se apagar Quando a música Eu quero ficar Eu quero ficar Eu quero ficar